O que é isso, Michael? Tá fantasiado de turista? Cuidado pra não ser assaltado aqui no Meier, lindo. Não, não, não. Eu não sou o Michael. Eu sou o Bradley Cooper. E eu vim aqui ao Meier para te conhecer. Você me conhece? Sim, sim. Tá. Então tá, já que you met me, a gente pode ir lá para o meu quarto, bater um papinho e ficar juntos e chalonar o álbum. Não, Ferdinando. Não é desse Bradley Cooper que eu tô falando. Ah, não? É de outro. Desculpa, porque eu saiba que só existe um Bradley Cooper. Claro que não, né, Ferdinando? Além do meu personagem, tem aquele ator lá, né? Mas você tava indo pra onde? Eu tô voltando de uma festa, tava lotada, tô com cheiro de Meier. Aqui o cheiro de angu, da barraquinha. Vai pra lá. E, ó, as bichas me mandando vídeo da festa. Mal sabem elas que eu frequentava as melhores boates de Miami. Olha, Ferdinando, o papo tá muito interessante pra mim, mas é que, infelizmente, eu preciso ir mesmo, tá? Porque se Miami não venha ao Meier, o Meier vai pra Ipanema. See you later! Tá doidinho, cara. Muito louco. Que horror! Gente! Que horror! Que horror! Que horror! Que horror! Me encantam! Me encantam, Meier! Me encantam! Olha ela, a Chispita Caliente! Gente, a mais nova Viral do Meijer. Viral? Eu não sei nada de Viral. Nem adianta se fazer de som essa Paola Bracho, que eu sei de tudo. Que passa? O amigo do amigo do amigo que dança muito bem. Ah, tá, dança muito bem. Podia dançar bem assim lá em Miami, bem longe. Não, em Miami não, porque o amigo do amigo do amigo... Não, Miami não, é amigo do amigo, do seu amigo, não. Tá possuindo, viado? É? Tomou catuaba com soda cálcica? Vamos parar com essa conversita, sim, porque nós temos muito trabalho para fazer. Vamos, vamos. Sim, vamos sim, vamos sim, dona Esponja. Só um minutinho para eu enviar esse vídeo aqui para a galera de Miami. Não, não, por favor. Eu tenho... Eu tenho uma reputação. Deixa de timidez, pudim de cachaça. Essas imagens aqui são maravilhosas. Elas precisam circular o mundo inteiro. Não, por favor. Por favor, eu faça qualquer coisa. Qualquer coisa? Não, não. Qualquer coisa, não. É selecionar, encaminhar para todos os contatos... Ai, caralho! Está bem? Está bem? Eu faço qualquer coisa, qualquer coisa. Então, tá. Você não vai mais me mandar trabalhar. E vai trabalhar por mim. E dobro. Ai, caralho! De novo! Está bem? Está bem? Está bem? Combinado. Combinado? Então, me dá um gole dessa catuaba aí que eu quero comer. Isso! Toma um pouquinho, fica calminha. Dança aqui, preenche o pau. Dança aqui, ó. Mais uma vez. Olhar de diálogo, olha o que eu não consigo. A gente não sabe o que eu não consigo. Para lançar os dedos, eu pergunto até o chão.